O Unileste, Centro Universitário Católico do Leste de Minas, por meio do Núcleo de Práticas Jurídicas e Judiciárias, vai estar na terceira edição do OAB na Praça, evento que será realizado no dia 12 de agosto às 9 da manhã, das 9 da manhã até as 2 da tarde, esse é o horário, né? Na Praça da Estação e Coronel Fabriciano. A participação no evento tem como objetivo prestar orientação jurídica de forma gratuita à comunidade. Será realizado um mutirão de atendimento a todos quantos comparecerem lá, né? Com prestação de esclarecimentos jurídicos, encaminhamento adequado aos diversos órgãos de proteção. Belíssima iniciativa aí pra turma em Coronel Fabriciano.